E fala rapaziada, Linker aqui novamente com vocês, novamente mais uma vez, olha que frase linda. Antes da gente começar esse vídeo, queria convidar você que tá me assistindo a fazer parte da nossa comunidade lá no Sparkle, galera. O link vai tá aí na descrição e o que a gente vai tá fazendo lá. Vamos ter um podcast por semana falando aí sobre o FIFA, falando sobre trade. Vou tá passando dicas sobre trade lá também, vou tá passando feedback de jogadores. Então é um lugar onde a gente fica mais próximo, se vocês curtem aí o canal, se inscreve lá, né, de graça, não vai pagar nada. Você vai receber dica, vai tá mais próximo, vai poder me fazer pergunta, vai poder fazer post lá na comunidade. Então realmente é um lugar onde a gente pode conversar de uma forma assim mais legal, né, do que aqui nos comentários do YouTube. Às vezes some comentário, tem comentário que o YouTube remove. Então lá é um lugar realmente onde a gente pode ficar assim mais da hora, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, é cheio de merchão o início dos vídeos, sabe? É que você pode ir lá no meu Instagram e me seguir, por quê? Porque tá valendo um sorteio de um ano no grupo de trade, galera, que vai rolar no dia 19, né, semana que vem, né, quinta-feira que vem. Já vai tá rolando aí então esse sorteio lá no grupo de trade. Um ano no grupo de trade, cara, é excelente. O vídeo agora é sobre o quê, então? Sobre o teammateinho, né? Vou tá falando aí pra vocês que são insistentes, que gostam de dar dinheiro pra EA. A melhor forma de tá gastando aqui os seus FIFA Points que você vai comprar lá onde? Lá onde? Lá no FIFA 20. Você já pode tá gastando esses FIFA Points no Early Access, se você for muito desesperado e não conseguir aguentar o lançamento oficial do jogo. Ou você pode tá lançando, né, gastando lá no final do jogo. Vamos vir aqui na loja rapidamente. Os meus FIFA Points aqui, galera, vão tá mais baratos porque eu assinei o EA Access, tá? Se por acaso você for comprar aqui, por exemplo, esses aqui, ó, food down aqui de 12 mil FIFA Points, por exemplo, assina o EA Access, cara, porque é 20 reais só. Se eu não me engano, esses 12 mil FIFA Points é 300 e alguma coisa, mano. Eu sei que a gente teve um desconto aqui muito da hora e 12 mil FIFA Points sai 276 reais. Pra vocês aí que vão comprar muitos FIFA Points, galera, eu realmente recomendo que você abra os seus packs. Se você vai gastar aí 12 mil FIFA Points, 4.600 FIFA Points. Mas se por acaso é uma quantia inferior, por exemplo, 2.200 FIFA Points, 1.600 FIFA Points, 1.050... É, vamos supor esse aqui, ó, que é o mais baratinho, 27 reais. Se eu não me engano, esse aqui sem o desconto é 30 reais, eu acho. Então, 1.050 FIFA Points, qual que é a melhor forma de você estar gastando isso aqui? É muito simples. Você vai jogar draft, por quê? Porque é muito melhor você jogar draft do que você abrir pacote. No início do jogo, vamos lá, 1.050 FIFA Points, faz as contas comigo. No início do jogo, galera, não tem pack promocional, tá? Quase certeza que não tem pack promocional. Você vai ter só esses pacotes barrela aqui mesmo, ó, que vai ser aqui os pacotes ouro, de 7.500 coins, né, que no caso são 150 FIFA Points. Então, dá pra você abrir 8 pacotes desse? Não sei, mano, dá pra abrir uns 6 pacotes desse? É isso mesmo? 6? Dá pra abrir 7 pacotes exatos. Então, o que que é melhor? Faz as contas comigo. Você vai abrir um pacotinho desse aqui, um pacote ouro prêmio, que não é nem de jogador, galera, só de brincadeira. Você vem cá e abre um pacote 7.500 ou 150 FIFA Points, né? Então, você vai abrir 7 pacotes desses. A chance de ter um retorno, mano, sério, é bem baixa, bem baixa mesmo. Daí, se você vir aqui no draft, vamos olhar aqui pra vocês verem. Você pode jogar o draft online ou offline? Tudo mesmo preço, tá? Se você quiser jogar online, joga online. Se você quiser jogar offline, joga offline. Olha esse draft aqui, 300 FIFA Points. Só que aí tem um negócio também. Se você for bom, a chance de você ganhar isso aqui é grande, né, galera? Se você for um cara bom ou até mediano, você vai ter uma chance grande de ganhar isso aqui. Eu te garanto que se você ganhar pelo menos duas partidas, você vai ganhar dois pacotes melhor que aquele que tá lá. Você pode ter certeza disso. Você vai ganhar aí uns dois, três pacotes no mínimo. De dois a três pacotes. Quando a gente perde primeiro, a gente tem o draft de volta, né? O token de draft de volta. Normalmente acontece isso aí também. Então, com 300 FIFA Points, eu, na minha humilde opinião, eu gastaria aqui com o draft, galera. Por quê? Porque aí você vai gastar lá 150 FIFA Points. Você vai comprar dois pacotes daquele, né, com entrada de draft. E com isso aqui, você vai ter a chance de ganhar dois, três pacotes melhores, né? Pacote jogador, pacote jogador eletro. Então, na minha opinião, é uma forma melhor de estar se usando os FIFA Points. Tem gente que prefere usar normal, né? Prefere usar lá, abrir os pacotes, o download e pronto. Mas, na minha opinião, o draft aqui é uma forma melhor. Mas, por acaso, você não quer gastar com coins nem nada? Não quer jogar draft? Não quer gastar com FIFA Points? Entra lá no nosso grupo de trade. O link tá aí na descrição. Galera, o vídeo foi isso, então. A dica que eu tinha pra vocês era essa. Pra jogar o draft aí, realmente. Porque é um negócio que, na minha opinião, vale bem mais a pena. Eu faria se eu gastasse com FIFA Points. Mas eu não gasto. Então é isso. Tamo junto. Um pequeno abraço. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreve aí no canal se curtiu. Pra ter várias notícias sobre o FIFA 20. Tamo junto. Um pequeno abraço. É nóis. E eu fui. Tchau.